Música É o meu e o grande do sul Céu, sol, sul, terra e cor Onde tudo que se planta cresce O que mais floresce é o amor Céu, sol, sul, terra e cor Esta linda canção Do saudoso, já demoreci Teixeira O nosso querido Leonardo Cantor que eu tive o prazer de tocar Nisso da minha carreira, na década de 80 Toquei com esse grande cantor, esse ícone da música gaúcha, né? O Leonardo Na época a gente gravou um disco ali Em 89, gravamos um LP, né? O Bola Chão, o famoso Bola Chão Na época o gaiqueiro, o acordeonista era o Regis Marques, meu compara Nivaldo Baixista Na bateria, o nosso querido Carlos Adenir E nos violões era eu e o bonitinho, Juliano Trindade Segundo o Leonardo, esse disco foi um dos mais vendidos na sua carreira, né? Mas o que eu estou aqui para contar é o caos do Leonardo, né? Que eu lembro que tenho muita lembrança desse caos E gosto muito de contar, né? A gente foi tocar na cidade de Videira, Santa Catarina O Leonardo nos contratou para levar Eu e o Regis para tocar com ele, na época Na época se usava muito fazer show com gaita e violão, né? A gente usava essa forma de tocar com o Leonardo, né? Gaita, violão e voz E sim, tocamos a Videira e tal Saímos de manhã cedo para a Videira, Santa Catarina Almoçamos na estrada Chegamos lá por volta de 15, 16 horas da tarde Começamos Fomos até o parque passar o som Para fazer o show às 20 horas Chegamos lá, passamos o som e tal Voltamos, fomos até o hotel Fomos para o hotel tomar um banho Descansar um pouquinho E às 20 horas Às 19h30 Mais ou menos a gente chegou no parque Para fazer o show às 20 horas Começamos o show e tal O Leonardo tinha um show Que durava aproximadamente uma hora e meia Tocamos ali mais ou menos a metade do show O Leonardo Tocamos, acho que a música viva bombacha Se não me falha a memória Temos um acorde da final lá Da música Deu aquele silêncio O cidadão gritou lá no meio do público Ô Leonardo Opa, Leonardo engraçado né Dejeitão assim Comprei teu disco Na época o bolachão né Fostitudes o Leonardo E aí fez a Vem cá que eu quero te dar um abraço Quero te dar um abraço Tinha uma foto contigo Fez o cara fazer a volta no meio do povo todo lá Subiu no pau Tirou uma foto com o cara E o pessoal caiu na gargalhada Achou muito engraçado aquela situação O Leonardo tinha disso Ele criava qualquer situação Ele criava uma piada Além de ser um excelente cantor Um dos maiores compositores Da nossa música gaúcha Tinha essa coisa Do comediante né O Leonardo era uma pessoa muito iluminada Se você gostou desse caos aí Do Paquete Jóia Comente Curte aí E compartilhe com seus amigos Um abraço Até a próxima Próximo caos do Paquete Jóia Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto